Hoje você pensou em desistir, hoje você pensou em fracassar, hoje você pensou em parar no meio da estrada. Mas eu te pergunto, será que vale a pena parar? Será que valeria a pena você fracassar agora? Depois de tanto que você lutou, depois de tanto que você correu atrás, depois de tanto que você sofreu, de tanta dificuldade, de tantas pessoas dizendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E agora no meio da estrada você vai pensar, vai querer desistir. Você vai fazer aquelas pessoas que falavam pra você, você não vai realizar isso, você não vai conseguir isso. Você vai deixá-las felizes? Você vai fazer o que elas sempre falavam? Elas falavam que você era um fracassado, que você não conseguiria porque você não tem capacidade. Você vai fazer isso? Faça não. Não dê orgulho pra essas pessoas que tentam, que jogam praga, que tentam destruir a sua vida, tentam destruir os seus sonhos. Eu sei, você é capaz de realizar isso, só que você tá passando por uma fase de medo. Medos, todos temos. Aquele pensamento, ah, não vou conseguir, ah, não vou conseguir. Você tem, todos temos. Só que temos que saber uma coisa. A vida é feita de escolhas. Não existe viver sem escolhas, você tem que escolher. Ou vai lutar por isso? Vai realizar isso daqui a um tempo? Lutando, lutando. Ou vai fracassar, parar aí no meio da estrada? Pra deixar aquelas pessoas que sempre pensavam, sempre falavam. Que você não é ninguém? Que você nunca ia conseguir esse sonho? Feliz. É isso que você vai fazer? Eu quero que você agora pense. É isso que você quer? É fazer essas pessoas felizes? Ou você quer correr atrás e mostrar pra elas que foi possível vencer? Que elas estavam errados? E elas vão começar a acreditar em você. Elas vão ver que você não é uma fracassada ou não é um fracassado. E sim uma pessoa realizada. Uma pessoa que não desiste fácil. Uma pessoa que corre atrás dos sonhos. Mesmo se o sonho perante todos for impossível. Hoje eu te falo uma coisa. Não existe sonho impossível. Todos são possíveis de realizar. Basta você querer. E hoje você vai querer realizar. Hoje você vai querer lutar. Hoje você vai lutar. Hoje você vai ir atrás. Mais do que nunca. E quando você decidir eu vou atrás mais do que nunca. Saiba. Aí tá a sua vitória. Aí na frente está a sua vitória. Basta você correr atrás. Basta você querer de verdade. Então queira. Queira. Pois é isso que você vai ter. Tu terá a vitória. E quando tu tiver a vitória. Lembre-se. Você conseguiu. Você foi capaz de realizar. E lembre dessa fase que você pensava em parar. Que você pensava em desistir. Lembra. E dê risada. Pois essa é uma fase boba. Esses pensamentos que tem. São bobos. São pensamentos que não. Temos que ter. Temos que eliminar do nosso cérebro. Temos que ter pensamentos. Eu vou conseguir. Nada vai me parar. Ninguém vai conseguir me parar. E quando você começar a pensar assim. Saiba. Você vai correr atrás mais do que nunca. Você vai levantar todos os dias. Com aquele sonho. Com aquele objetivo. Você vai levantar todos os dias mais feliz. Mais alegre. Vai ter um sorriso lindo nos teus lábios. E saiba. Aí você será feliz. E estará no caminho da vitória. Então faça isso. Comece a fazer isso. Pense. Eu vou conseguir. E tu irá conseguir. É isso aí meu povo. Deixe o seu comentário. Deixe o seu gostei. E se não é inscrito no canal. Se inscreva. Valeu. Falou. E um grande abraço. 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 E um grande abraço.